Música Nós vamos agora ter a conferência de encerramento desse evento Oi? Oi? E eu quero agradecer em nome do Pences e do Dispatologiza a generosa e solidária participação do Marco o Marco é professor da Unifesp, Departamento de Educação e o Marco trabalha com a questão da desigualdade esse é um dos marcos da pesquisa e da atuação do Marco e o Marco vai fazer a conferência de encerramento falando exatamente sobre tudo isso que viemos discutindo como ser criança e adolescer em uma sociedade desigual vou passar a palavra imediatamente para o Marco porque estamos ansiosos para ouvi-lo Boa tarde Eu me sinto bastante, bastante honrado de estar aqui me sinto privilegiado por ter recebido o convite por ter recebido o convite de quem recebi uma pessoa cujo trabalho é sem dúvida uma referência para aqueles que fazem aquilo que eu faço ou seja, eu trabalho na Universidade Federal de São Paulo especificamente num programa de pós-graduação que se chama Educação e Saúde na Infância e Adolescência e dentro dele tem dois projetos que estão sob minha responsabilidade um é o Levi Levi é uma sigla que quer dizer Laboratório de Ensino e Vulnerabilidades Infantis e o outro é a Plataforma de Saberes Inclusivos em todas essas situações, em todas essas instâncias sempre seu trabalho, querida, é uma referência para a gente por isso é um privilégio de fato estar aqui eu tenho, como só podia ser, pouco tempo esses eventos são... eu tenho que organizar a minha intervenção de modo a fazer com que nesse tempo eu consiga trazer aqui para a nossa discussão aquilo que eu considero ser essencial para compreender a relação que há entre as palavras desigualdade, infância e patologização da vida ou seja, é quase que como se eu apresentasse aqui um argumento com a intenção de defendê-lo então eu espero que eu consiga nesse pouquinho tempo tratar disso um, desigualdade é um tema vastíssimo vastíssimo se nós fizéssemos aqui rapidamente um compêndio de filosofia do século XVI para cá nós acharíamos uma série de autores que dedicaram os seus mais importantes escritos a explicar a desigualdade se a gente pensar só, por exemplo, em Locke e Rousseau só para dar um exemplo a palavra desigualdade está presente num conjunto muito expressivo de obras a palavra desigualdade está presente digamos assim naquilo que dá sentido naquilo que dá sentido a quase todas as militâncias organizadas que emergem depois da Revolução Francesa compreendê-la atacá-la justificá-la dizer que ela existe em razão disso, em razão daquilo dizer que ela não deve existir ou dizer que é inevitável que ela exista são palavras, frases e argumentos que estão no coração de quase todas as tensões políticas que nós temos pois bem eu queria chamar a atenção para uma face da desigualdade que é fundamental para nós compreendermos o que nós chamamos de infância especificamente eu sou antropólogo e ou seja aquilo que me preocupa quando investigo as coisas que investigam que é próprio da indagação antropológica é perguntar pelo sentido de o sentido de então vejo o que acontece a primeira referência que nos ajuda a compreender e a registrar a presença de uma criança entre nós é o seu corpo são as suas dimensões corpóreas se adentrasse aqui alguém e falasse por favor posso por gentileza deixar o meu avô aqui e nós dissessemos lógico e a pessoa brincasse conosco vocês vão adorar o meu avô ele é um crianção nós entenderíamos o sentido dessa fala nós relacionaríamos essa descrição essa adjetivação com uma série de coisas supondo muito se ele é comparado a uma criança provavelmente ela está se referindo o que? a seu temperamento a seu modo a que será que ela está se referindo? não é? mas nós não teríamos dúvidas de que nós estaríamos assim num lugar metafórico nós não confundiríamos de fato de fato um senhor de 80, 85, 90 anos com uma criança saberíamos tratar-se de uma argumentação que se refere a um sentido a pessoa dificilmente pensaria nisso mas é como se pensasse é como se dissesse porque sabemos claramente o que é uma criança quando eu quiser me referir a algumas características que o meu avô tem basta que eu diga fiquem tranquilos ele é como uma criança será que essa pessoa estaria se valendo dessa comparação por exemplo para declarar o que? que ele é inofensivo e se alguém respondesse nossa, mas então seu avô vai começar a correr para lá e para cá seu avô vai começar a fazer barulho seu avô vai começar então não deixe o seu avô aqui e a pessoa disse não, mas não foi isso que eu quis dizer quando afirmei meu avô é uma criança é outra coisa enfim nós temos ao mesmo tempo um conjunto considerável de certezas que torna uma criança impossível de não definir bastando por exemplo referir-se às suas dimensões orgânicas ou seja às características únicas de seu corpo impossível de não definir e ao mesmo tempo quando nós empreendemos qualquer tentativa qualquer tentativa de detalhar exatamente do que estamos falando sem permanecer nos limites orgânicos nós começamos a tropeçar por exemplo o que a gente fala criança é criança sabemos o que é sim basta olhar basta e até quando até que cresça mas até que cresça até quando então já começamos a falar de marcadores né aqueles que advém dos saberes acumulados na órbita clínico-médica pode falar por exemplo até a puberdade né a humanidade deve muito muito a um a um homem né a um antropólogo originalmente alemão mas que depois passou quase toda a vida nos Estados Unidos que foi o Franz Boas uma pessoa cujas pesquisas foram fundamentais por vários motivos entre outras ele é uma das pessoas que ajudou a humanidade a perceber que os argumentos racistas não são científicos isso lá no começo do século XX em dado momento ele descreve costumes que são marcadores da passagem por exemplo da infância para outro momento não chamado de infância e quando você tem um grupo cujo marcador principal de que alguém uma criança se tornou uma mulher é a confecção de um canudo cuja ornamentação é um processo de convívio com outras mulheres cujo término indica um ciclo longo de trocas e que só a posse ou seja da arte de fazer indica estou olhando para uma mulher o que quase nunca coincidiu ou seja com a maturação orgânica em direção àquilo que nós chamamos de puberdade estou só lembrando que os nossos marcadores eles se consolidam em dado momento é a história que explica isso ganham legitimidade expressão projeção e se caracterizam sempre por se apresentarem como universais quando vejo disso em qualquer circunstância estou olhando para aquilo mas as coisas se complicam quando vistas de perto essa confusão não temos muita dúvida a respeito de que há uma criança entre nós basta ver as dimensões de seu corpo e que na sequência revela uma dificuldade quando perguntamos é criança até quando nos lembra de uma outra confusão que fazemos com consequências bastante complicadas na vida cotidiana isso que eu estou falando aqui é uma confusão entre as palavras criança e infância há uma quantidade expressiva o que eu derrubei o bloco daqui a pouquinho não tem problema não é só o bloco muito obrigado estamos todos derrubando o bloco obrigado obrigado mesmo há uma quantidade expressiva de documentos da esfera jurídica que com uma exegese com uma leitura mais detalhada uma leitura grifada percebe que inúmeras vezes as duas palavras são tratadas como sinônimos falei criança estou falando infância e vice-versa infância é um tempo social inconfundível inconfundível ou seja com a história do corpo em si mesmo inconfundível infância diz respeito a perguntar qual experiência de ser criança aquela criança específica tem ao lado de em contato com mergulhado na experiência de e tentar compreender para que lugar você está olhando que em olhando para esse lugar você pergunta nossa essas pessoas marcam esse tempo daqui até aqui incluem nesse tempo esses e não esses reconhecem como facilidade como mergulhados nesse tempo essas e não essas estamos falando de algo volátil impreciso ou só objeto de precisão após após o que após o definir eu estou analisando isso de que perspectiva eu acho fundamental para nós pensarmos alguns dos problemas que pensamos que nós recuperemos um conceito que nasceu na França na obra de um fino analista do social chamado Guy Van San mas que foi que frutificou bastante no Brasil ou se talvez o Brasil tenha sido o país que mais e melhor usou esse conceito que eu quero falar que é o conceito de forma escolar mas eu já já chego lá antes de chegar no conceito de forma escolar eu queria lembrar uma questão interessante inclusive isso ajuda a compreender esse conceito e o que ele tem a ver com o que estamos conversando aqui pode ser que sim mas eu duvido que as pessoas aqui presentes não tenham pelo menos uma vez na vida ouvido falar eu acho que é mais acho que todos viram mas vamos dizer que pelo menos uma vez na vida todos aqui viram a família do Fred Flintstone ficaria surpreso se alguém falasse nunca ouvi falar nada de errado não tem problema nenhum mas não é ou seja os Flintstones apareceram pela primeira vez em 4 de outubro de 1951 de lá pra cá e tem teve uma situação os meus filhos hoje em dia são adultos e tal mas quando quando eram crianças quantas vezes eu estive com eles diante da tv né e uma vez eu assisti um episódio dos Flintstones e eu já tinha assistido e me ocorreu algo bastante digamos assim importante em termos analíticos todo mundo lembra mesmo que o Fred era casado com a Vilma vizinho do Barney Rubel casado com a Beth pais né da Pedrita e do Bambam e assim por diante só a só a a arte digamos assim permite essas brincadeiras né porque os humanos não foram contemporâneos dos dinossauros e aquela história só faz sentido juntando homens com dinossauros e assim por diante mas não importa o Barney Rubel entrou na casa do Fred vamos trabalhar e tal 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 vamos aquela história mas aproveitou e deu uma notícia auspiciosa olha e deu certo aquilo lá lá o Fred para porque você não falou isso antes nós temos que celebrar e o Barney não nós vamos perder o trabalho lá o seu pedregulho vai te demitir não vamos ligue a música que eu vou dançar com a Vilma depois nós vamos tá bom foi lá o aparelho de som era um cubo de pedra o Barney pegou um disco um CD de pedra a agulha era um pássaro que ele abaixou assim e o som começou a sair por um chifre um chifrão que era o equivalente a um alto-falante dançaram dançaram vamos vamos saíram pegaram o carrinho lembra daqueles pezinhos? foram embora e assim vai muito divertida tal mas vejo é um não quero com isso é digamos assim derramar um sociologia sobre as brincadeiras que às vezes você precisa desarmar um pouco mas é o que eu acabei fazendo ou seja pensando comigo é uma típica estética sem história a histórica e que trabalha com o sequestro do sentido o que é isso? então é o modo de fazer tocar música é sempre a mesma coisa com o mesmo sentido mudando o que? o modo de fazer e só ou seja como se o sentido de qualquer fazer fosse natural posto porque a redução o sequestro do sentido faz o que? faz com que sempre o passado seja um arcaico em relação a qualquer futuro e comparar simplesmente o modo de fazer como se isso tivesse sempre o mesmo sentido dá uma resposta fácil para a qual sequer preciso da história então hoje eu faço com o laptop aquilo que ele fazia que era a mesma coisa com o Nankin e o Nankin fazia a mesma coisa que alguém fazia lá batendo pedras como então por exemplo como se escolarizar fosse sempre a mesma coisa cabendo ao analista dizer olha em 1120 era assim em 1690 era assim em 2015 é assim como se fosse um fio um fio que oscila pela presença ou não presença de maior ou menor sofisticação no modo de fazer é muito bonitinho lá nos Flintstones mas isso corresponde a um erro de graves consequências no modo de pensar criança e infância não só não só porque a o sentido de escolarizar tem um conteúdo muito especial em sociedades salariais alguém pode falar assim e o que são sociedades salariais é a mesma coisa que eu falei a desigualdade é um tema tão amplo e salário é outro mais amplo ainda praticado desde desde poderíamos ter aulas maravilhosas só fazendo a crônica do salário maravilhosa mas o tem algumas alguns autores que perceberam um aspecto muito interessante na questão do salário eu quero me referir a sociedades salariais não a partir do fato óbvio de que sociedades salariais tem salários mas eu quero falar dos tempos sociais e como esses tempos organizam o nosso modo de pensar infância vejo o sentido que nós damos a escola e a escolarização é historicamente novo ele é do século 19 ele se generaliza no século 20 e em alguns lugares ele ainda está em processo de generalização desse sentido do que eu estou falando o que teria de novo no século 19 que nos permite falar neste momento nós temos um novo sentido barra significado barra o que professor não é novo aluno essa personagem histórica também não é novo salvo novas descobertas no ocidente a palavra currículo é de 1599 fim do século 16 também não é novo materiais também não são novos poderiam ser outros essa soma o prédio para que seja escola nada disso está sendo inventado no fim do século 19 nada inventado não pode ter particularidades do tempo da hora da situação o que que é novo ali o que que é novo e é talvez na minha avaliação é o que de mais complexo a humanidade fez até hoje o que é novo é que pela primeira vez com essa forma e vem o conceito do Gui Van Sao pela primeira vez todas as personagens dessa trama todas todas internas e externas a essa trama estão no mesmo lugar para fazer a mesma coisa com o mesmo ponto de partida em direção ao mesmo ponto de chegada valendo-se dos mesmos ritmos em direção a mesma sequência com a mesma progressão a mesma reciprocidade avaliada com os mesmos critérios aplicados para os mesmos fins e sem qualquer um desses itens que eu falei você não tem a escola tire qualquer um deles nós engendrávamos aí a mais impressionante teia de simultaneidades praticadas pelo homem até hoje o que caracteriza o trabalho escolar é isso por exemplo uma pessoa falando e todo mundo no mesmo lugar ouvindo por suposto a mesma coisa por quê? para que eu por exemplo me aventure a aprender a complexidade da relação espaço tempo eu não preciso de uma disciplina chamada geografia ao contrário esses saberes são transpostos para essa forma e na forma de disciplina você tem uma racionalização do tempo geografia é algo que cabe das 8 e 10 às 10 para as 9 com esse começo esse meio esse fim tudo isso que eu estou falando é uma espantosa racionalização do tempo em razão de uma necessária racionalização de recursos ontem ontem por coincidência eu estava dando aula para uma turma de doutorandos e um aluno falou assim professor a escola está encapsulada no tempo escolar não senhor é com a escola que a educação é encapsulada no tempo do século 19 ela não pode ser vítima do que ela mesma engendra vejam o que acontece este é um esforço contínuo inédito de levar educação a todos seja lá o que todos queiram dizer a todos e se nós olharmos assim pelo menos rapidamente comparando por exemplo o dia 1º de janeiro de 1900 com o dia 1º de janeiro do ano 2000 100 anos esse foi um empreendimento bem sucedido a diferença no número de alfabetizados é abissal e quem fez isso foi a educação nessa forma que forma a escolar o que escola significa em 1900 não tem nada a ver com o que ela significa em 1600 por ser esta esta de 1900 1910 20 30 agora um engenho de simultaneidade que vai redefinindo o ser humano em si só para lhes dar um exemplo lento é um qualificativo que não faz sentido nenhum do século 18 para trás deficiente é uma palavra que se generaliza a partir de 1940 com a intenção de estabelecer em alguns documentos o contrário de eficiente e para remodelar a antiga definição do Alfred Binet que se contentava só com o normal e anormal e assim por diante ninguém é deficiente no século XVI essas são palavras do repertório escolar e só se é deficiente em comparação a só se é lento em comparação a porque essa intenção de levar a educação para todos racionalizada com essa forma enfrenta problemas específicos primeiro o de racionalização do saber eles precisam ser progressivos parece que é óbvio lógico que é progressivo lógico que vai do mais simples para o mais complexo não é óbvio coisa nenhuma leem os manuais os tratados de educação do século XVII por exemplo escola era um lugar onde você vai para fazer um movimento exatamente contrário apreender a complexidade e dela deduzir a simplicidade esse progressivo do mais simples para o mais difícil é a educação na forma escolar porque isso permite supor isso nunca dá muito certo supor um mesmo ponto de partida e a partir dele a progressão a progressão gera um outro critério de racionalização do tempo ou seja como é que eu estabeleço marcos pontos de partida para chegar no mesmo ponto de chegada se generaliza a partir de 1851 experimentos seriados a educação dessa forma vai se tornando seriada primeira série segunda série terceira série quarta série e nós chegamos no século 20 com uma espantosa coincidência que você compreende na tessitura cultural desse mundo que gera uma equivalência que é tudo menos natural que faz equivaler série com idade da vida não é difícil que alguém encontre uma criança que idade você tem a gente sempre pergunta que idade você tem 10 anos que série você está na escola na primeira não é nenhum escândalo que você pense alguma coisa está atrasada alguma coisa está errada porque primeira série equivale a 7 e segunda ah não mas lá onde eu moro tem ciclos os pontos de partida fazem sempre equivaler tempo de escola a tempo de vida ou seja é nessa forma que emerge um cenário que a humanidade nunca teve antes que cenário é esse e sem esse cenário não se entende quem nós somos esse cenário é a sala de aula é um cenário muito peculiar que não é regido pelo professor o professor é uma peça ele é regido pela imperiosa necessidade de sincronice e mutaneidade dos trabalhos tanto é que se eu disser professora eu faço esse exercício mas eu levo duas horas sinto muito filho mas não dá é em 20 minutos não tem jeito eu não posso lamento vai para um tempo que não é esse cenário vai lá para o reforço vai para os cuidados e não sei que não é esse porque você sai dos circuitos de simultaneidade a educação na forma escolar ela é muito dadivosa ela entrega para a humanidade uma série de coisas veja nós não estaríamos conversando aqui veja o dia todo que 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 tivemos aqui o dia de ontem pense um pouquinho na complexidade com a qual falamos e nem nos damos conta veja veja como articulamos temas palavras tudo isso é obra da escola não só mas principalmente sem ela sem dúvida não estaríamos aqui ocorre que a educação na forma escolar também participa de uma série de processos que mistificam o real e seus problemas a educação seriada tal como praticada ao longo do século XX a forma como ela vai sendo assimilada como um tempo idêntico ao da vida primeira série sete anos e coisas assim vai demonstrando que essa seriação progressiva favorece imensamente multiplicar o número de vagas multiplicar o número de vagas sempre e isso não para de acontecer se compararmos voltarmos um pouquinho por exemplo 1850 até agora essa multiplicação do número de vagas é assombrosa assombrosa a produção do tempo escolar só que esse é um dispositivo de organização do tempo que nem existe sem a suposição de que o ponto de partida e o ponto de chegada são homogêneos e aí a gente começa a encontrar problemas ou seja a escola opera maravilhosamente bem diante de qualquer homogeneidade e tropeça escandalosamente diante de qualquer heterogeneidade ela não existe para a heterogeneidade porque a heterogeneidade ela desafia várias coisas várias coisas mas a primeira que ela desafia é a sincronia de tempo sincronia de tempo bom ou seja se a seriação faz parte historicamente do processo que vai fazendo a escola escola a educação na forma escolar isso também participa do processo que vai fazendo vai fazendo culturalmente a criança que cresce a mesma criança que na sala de aula equivale a equivale a algo identificável com a educação nessa forma tanto que é bastante como quando alguém diz nossa aquela criança ali no sinal vermelho vendendo bala não não tem infância é um atestado histórico de quem nós somos é lógico que ela tem infância mas ela tem infância em condições muito complicadas em condições que que nós relacionamos tempo de escolarização com tempo de ser criança e chamamos isso de direito ótimo mas isso não é natural como se desde todos sempre estivessem aguardando a chegada desses entes civilizados que somos nós aplicadores disso que equivale criança tem que estar na escola as séries tem um monstro dentro dela chamado repetição que será chamado só nos anos 70 agora de fracasso escolar ou seja o tropeçar no fator tempo vejam o que que acontece a questão das eu fiz uma referência à sociedade salarial e tal se tem algo que vai fazendo vai fazendo porque o mundo sempre vai fazendo eu me lembro eu tenho uma idade ou seja o momento que eu estudei que eu fiz faculdade como sempre acontece com todos foi marcado por alguns debates eu me lembro de quanto nós ficamos fascinados com as palavras de um historiador chamado Pierre Roçan Valon e ele falava assim olha usem o seguinte critério como quem dá uma receita mas no bom cinto ele falou assim pergunte sempre houve ocasião do que e daí dava uma briga esse cara é um weberiano não não é enfim eram outros debates perguntem isso houve ocasião do que ou seja o processo que vai tornando os tempos de educação tempos escolares não é à toa coincidente com os processos que vai tornando uma sociedade fundada no trabalho uma sociedade salarial porque compreender a formação dos tempos é compreender aspectos muito complexos da nossa vida então veja falamos o tempo todo e temos que falar mesmo veja que contribuições maravilhosas tivemos aqui na mesa anterior eu assisti quanto que eu não aprendi com todas as falas veja se eu disser o capitalismo é isso e é possível afirmar capitalismo é isso isso aqui eu ainda posso ter dificuldades para falar assim não faz diferença nenhuma se eu estiver na Guatemala ou nos Estados Unidos se eu estiver na Bolívia ou na Suécia se eu estiver não faz diferença eu chamo de capitalismo daí deduzo tudo pode ser que eu tenha imprecisões e pode ser que eu em algum momento possa ser chamado de superficial você identificou algo que é como uma meta explicação debaixo do que cabe tudo mais uma vez o conceito de sociedade salarial me agrada porque dá para eu pensar sim por exemplo que vou comparar porque eu tive recentemente uma orientanda que veio da Bolívia fez um trabalho lindo e ela falava muito disso das diferenças e tal Brasil e Bolívia são duas sociedades capitalistas Brasil e Bolívia são duas sociedades salariais só que o Brasil só que o Brasil é mais densamente salarial que a Bolívia ou seja as atividades completamente pautadas nas relações legais jurídicas do trabalho salarial quantitativamente não estou comparando qualidades são menores que a nós todas as sociedades salariais todas todas independentemente dos graus de diferença todas fizeram a seguinte operação histórica foram fazendo proporcionaram que o trabalho pagou se tornasse monopólio das populações adultas se alguém sair aí com a sua criança e alguém se dirigir a sua criança e falar assim você não quer vir trabalhar aqui com isso e falar assim que isso não vai que isso que proposta é essa vir aqui trabalhar e mesmo que a pessoa diga mas eu vou pagar bem dona eu vou pagar eu vou chamar a polícia o que é isso o que é isso eu vou pagar bem não é ou seja o trabalho pago é monopólio das populações adultas e isso tem especificidades históricas porque por exemplo o trabalho pago monopólio das populações adultas em sociedades como a brasileira tem particularidades que você não acha em todo lugar então por exemplo nessa sociedade sair cozida na escravidão o trabalho doméstico não vale por vários motivos mas principalmente porque não é pago o que faz coincidir com o trabalho feminino ou com uma série de coisas etc e tal crianças trabalham muito sistemática e metodicamente quanto mais direito damos a elas mais se estende esse tempo e nós chamamos isso de virtude isso equivale a escolarização nós eu modestamente eu quero dizer que eu lutei muito para que isso acontecesse mas nós falamos de 0 a 17 são 17 anos de garantia esse é o tempo de ser criança nós não chamamos isso de trabalho mas isso é trabalho profundo profundo como dizem os antropólogos é um transfundo do ser você não compreende esse ser sem os seus tempos criança trabalha muito mas de algo que nós não chamamos de trabalho e de um trabalho peculiar que tem códigos muito próprios de fracasso não associados ao conseguir fazer ou não conseguir fazer mas associados todos ao tempo de fazer ao tempo de fazer por isso quando nós nos referimos a uma criança como problemática como atrasada como isso e aquilo nós temos que perguntar quais são os fornecedores culturalmente falando os fornecedores de imagens representações palavras sentimentos e sentidos para que eu diga lento para que eu diga atrasado para que eu diga problemático para que eu diga isso para que eu diga aquilo e nós vamos ficar impressionados se nos detivermos a observar meticulosamente o quanto este é um repertório quase que integralmente provido pela escola mesmo que eu esteja falando eventualmente de uma criança que nunca viu uma escola mesmo que eu esteja falando de um lugar que a escola nem chegou há um encorpamento este menino é e quando você o descreve você sem perceber o está comparando com o aluno ideal bom eu preciso começar acabar o que que acontece o que que acontece se essa instituição fundamental para nós a escola ela nos ajuda a enxergar o que é desigualdade para nós é uma questão a ser feita e eu preciso de dois raciocínios para fechar um o que é escola em relação a desigualdade e para administrar o tempo aqui eu vou usar um exemplo o nosso trabalho na universidade exige da gente que o tempo todo a gente esteja ensinando fazendo pesquisando escrevendo e mantendo conexões com outras pessoas com outros em razão dessas obrigações em 2009 eu tive oportunidade de entrar em contato com o professor Fernando Reimers de Harvard com seus estudos propriamente é uma das maiores autoridades mundiais em política educacional e fez e publicou em 2009 um estudo de fôlego ele analisou políticas educacionais dos Estados Unidos para baixo todos os países de fala espanhola esse foi um critério de unificação tirou o Brasil tirou os poucos que não falam espanhol e analisou 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 política pública de educação e daí ele contou algo bastante singelo que é o exemplo que eu quero lhe dar estava ele lá terminando os apontamentos para a publicação algo que a gente faz termina e manda para publicar e o seu filho seus dois meninos se aproximaram e um deles interveio falando assim pai o que é essa fotografia aqui porque ele tirou muitas fotografias são homens trabalhando pai e por que que eles estão tão sujos eles estão num lixão no México e é um dos maiores do mundo é um dos maiores problemas que tem por isso e por que que eles estão com o pé tão machucado pai filho porque trabalhar no lixão não é fácil você nem vendo você está pisando você se machuca e tal mas filho por isso que o pai trabalha para levar educação para todo mundo para que a gente um dia não tenha mais esses pobres descalços e tal e tal esse foi é um trabalho magnífico mas eu falei professor eu tenho que discordar profunda e radicalmente radicalmente no sentido de raiz mesmo eles não são pobres descalços porque não estudaram eles não estudaram porque são pobres descalços isso faz toda a diferença isso faz toda a diferença quando eles não mas veja bem ótimo estamos no campo do debate isso juntos o que que acontece agora voltando lá para a escola como um dos instrumentos para compreender a relação entre desigualdade e infância se este território estou comparando isso a uma escola aliás estamos numa escola estamos na universidade estadual de campinas uma das melhores do mundo estamos numa escola com a respectiva racionalização da educação nessa forma se a educação nessa forma opera virtuosa e rapidamente com as homogeneidades mas tropeça nas heterogeneidades o tempo todo nós poderíamos nos perguntar desde quando isso começa a ganhar forma no fim do século XIX o que fizemos com essas heterogeneidades eu vou dizer em primeiro lugar o que não fizemos não perguntamos nunca pelo modo de fazer e perguntamos insistente continuamente a respeito do que pudesse o que pudesse ter de errado equivocado insuficiente deficitário etc nesta criança cuja organização de si não abrange a apreensão do tempo necessário para ser um com um mais um em a busca pela resposta orgânica que pudesse prover com argumentos ou seja prover com argumentos porque aquela criança ou aquelas crianças não aprendem etc e tal é um dos elementos que mais continuamente vincularam a educação às desigualdades estruturais da sociedade porque a todas essas heterogeneidades a resposta tinha teve impressionantes homogeneidades no sentido há de haver alguma coisa errada com este corpo com este intelecto não houvesse ele faria o que a média faz a média se torna quase que uma evidência em si mesmo uma profecia de que esse trabalho é realizável assim posto que tantos fazem e o que eu não compreendo na plástica da média eu posso compreender na definição do orgânico não é? há um não sei se está ainda uma das pessoas que apresentou uma fala não citou como exemplo um não vou me lembrar um profissional da área do marketing que falou neuro não sei o que neuromarketing que suposição é essa que há um lugar um lugar materialmente pegável mensurável né com cheiro cor que você sabendo como funciona você entende o comportamento adentre adentre este lugar você percebe o problema é que a escola é isso o tempo todo o bom da pesquisa é que ela sempre pode acrescentar algo novo e fala não isso não tem mas até o presente momento ninguém encontrou o uso da palavra inteligência nos documentos escolares Aristóteles não era inteligente porque não fazia sentido alguém ser chamado de inteligente no seu tempo as suas virtudes intelectuais teriam outra representação de inteligente é alguém que faz no tempo e se faz antes do tempo ainda ele tem uma prova de que ele é inteligente o problema é que nós procuramos pelo lugar da inteligência decifrando os lóbulos do cérebro etc esse é um processo de transferência das responsabilidades pelas instabilidades entre o homogêneo e o heterogêneo e tal para dentro dos organismos resultará disso sempre sempre a conclusão de que os mais fracos entre aspas tem culpa da fraqueza e assim por diante não é à toa que a única coisa que talvez pudesse resolver isso fosse uma intervenção no seu corpo medicamentosa ou não depende do momento depende do argumento depende de quem fala estamos no mundo nem simbólico perdão não somente simbólico no sentido de que descolado da realidade porque a realidade ou é simbólica ou não é quero dizer estamos falando no território das violências que é uma das marcas das desigualdades o século 20 foi riquíssimo na produção de expressivas obras perplexas com a diversidade humana me lembro do grande Claude Lévi-Strauss falando os homens são todos iguais mas não são idênticos são todos iguais mas não são idênticos portanto as diferenças são iguais mas não são idênticos significa eu estou afirmando que as diferenças constituem a nossa noção de igualdade você só é igual também e porque você não é idêntico ah mas nós somos desiguais você é menino eu sou menino somos diferentes desigual é a nossa situação concreta por que que se nós somos iguais o seu prato está cheio o meu não por que que se nós somos iguais essa situação aí nós começamos a perceber que muitas vezes as diferenças das quais não temos como escapar né eu tenho 1 metro e 88 eu peso 96 quilos podia falar quantos tem as mesmas características aqui ninguém ninguém mais isso não é um aspecto que me desiguala em relação a ninguém mas que me diferencia e me particulariza me singulariza desigual pode ser o modo como eu vivo estou etc em relação a o que se percebe é que as diferenças muitas vezes são grifadas frisadas para excluir por que que você não está aqui você é anormal você é isso você é aquilo você tem um déficit você não para quieto você é um transtornado você tem alguma diferença que te deixa fora o território dos iguais permanece aqui guardado e imaculado se você é o problema você precisa do seu percebe ou seja a diferença é frisada e transformada em desigualdade a desigualdade não é e não pode ser natural por isso para finalizar eu estou no tempo vejam por isso para finalizar alguém pode falar assim bom mas o que a desigualdade tem a ver com questão social a questão social aliás é isso falar da questão ou das questões eu estou falando no singular de propósito daqui a pouco fica claro da questão social é falar das desigualdades né aí eu diria depende depende do uso né vejam desde quando se fala como se fala é uma pergunta quase que impossível de se responder né um trabalho filológico etc e tal mas alguns documentos às vezes registram momentos importantes que se tornam marcos inaugurais de alguma coisa então por exemplo em 1848 a França vivia ainda uma situação revolucionária que começou no fim do século XVIII que foi praticamente um século de né ou seja a revolução e os seus avatares né tudo que não parava de acontecer não sossegava não sossegava não sossegava 1848 é uma publicação na imprensa e alguém escreve o seguinte é necessário que alguém tome uma providência em relação à questão social ou que o mundo se prepare para a ruína porque se ninguém tomar uma providência em relação à fome deles deles falados genericamente eles virão tirar o que é nós é um susto é um medo em relação à proximidade do pobre é uma projeção de que esse pobre com fome perderá o controle veja então não é um uso nós pensamos aquele que fala da questão social tem uma certa virtude se fala da questão social primeiro ele está do meu lado porque eu também falo mas com que sentido você fala questão social é uma expressão densíssima riquíssima nós não podemos abrir mão dela só faltava isso mas nós temos que perceber que historicamente muitas vezes ela foi usada para falar do perigo do pobre próximo longe ele não representa perigo trancado confinado aí não representa perigo aconteceu há uns 10 anos atrás uma tragédia num lugar bem conhecido de São Paulo onde tem lá o estádio do Palmeiras um estádio muito bonito e tal na frente tem uma situação de trânsito que faz com que várias pessoas cheguem vários carros cheguem de vários pontos e parem no mesmo semáforo ali um menino chegou no semáforo para um carro jogou lá um detergente sem pedir ordem para o dono e começou a lavar ele passou com o carro em cima do menino matou o menino foi preso e tal comoção etc enfim não faltaram pronunciamentos e nem era o tempo da intensidade das redes sociais como agora pessoas que você fala olha essa pessoa é um desequilibrado é uma pessoa mas ele também ele está carregando nos seus ombros o peso da questão social como quem o peso da questão social caramba o que esse menino estava fazendo ali e daí você vai achar argumentos que você pode voltar um século dizendo onde é que está a mãe dele por que não está na escola a questão social a questão social e ao mesmo tempo nós vamos encontrar quantos movimentos sociais e partidos dizendo a questão social é a nossa bandeira etc 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 para finalizar gente eu diria desigualdade igualdade tem muito a ver com o modo de se apropriar da questão social um modo de se apropriar dessa bandeira exalando seu susto e medo com a proximidade do pobre um modo corresponde a atribuir a ele as patologias do desassossego da protuberância do inquieto o que está fazendo perto de mim um modo de resgatar resguardar a questão social dessa apropriação é fazer o caminho inverso perguntando por que fazemos tudo o que fazemos como fazemos porque nada é natural inclusive escolarizar como escolarizamos inclusive tudo ou seja partindo da situação para a pessoa e não o contrário ou seja isso promove uma percepção mais digamos assim mais honestamente assimilável de que as desigualdades não decorrem das diferenças entre as pessoas não decorrem e que só se afirma que a desigualdade é consequência das diferenças no campo das ideologias só porque a diferença é qualidade é marca é pertença ou seja é o que caracteriza você na própria experiência e na experiência com é o que mostra você no humano de fato de fato então nós não temos como dizer teremos uma sociedade equilibrada quando todos definirem a infância vai daqui até ali criança vem daqui até ali porque a produção de marcadores corresponde à própria produção de pessoas interessadas em intervir no real do mundo e no mundo do real para falar assim fica mais justo assim fica menos injusto assim fica melhor assim fica pior não é? mas um jeito de deixar evidente que as igualdades e as desigualdades perdão que a desigualdade não é natural não é natural é brandir com toda força ou seja nada nada na vida social pode ser reduzido ao orgânico e ao natural nem as palavras criança e infância muito obrigado aplausos